Pai do Senhor meus irmãos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, não sei qual horário você vai ouvir essa mensagem, mas que o Senhor te abençoe, amém? Eu tenho um texto que tem falado comigo bastante de uns 15 dias para cá e eu quero compartilhar com vocês, antes de ler o texto e eu quero compartilhar com vocês realmente, trabalhar em cima dele, eu vou ler um trecho que está lá em 1 Coríntios capítulo 13 a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, amém? Agora vamos lá abrir o livro de João, capítulo 3, versículo 16, um versículo bastante conhecido que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse trecho da Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse texto não está dizendo que Deus vai amar o mundo, o texto não está dizendo, talvez Deus te ame, o texto não está dizendo assim, talvez um dia de amanhã, se você for bonzinho, se você for para a igreja, se você for uma boa pessoa, Deus vai te amar, não? Então, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo tanto, Ele me ama tanto e Ele te ama tanto. A gente viu as qualidades do amor, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não se alegra na injustiça, o amor se regozija na verdade, e esse é o amor que você tem pelas nossas vidas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, antes de Ele entregar o Filho dEle por mim e por você, naquela cruz do Calvário, o Senhor já nos amava. Não importa o que você esteja passando, o que esteja acontecendo, Deus, Deus, não deixa nunca de te amar. O Senhor não deixa nunca de amar a minha vida, o Senhor não deixou nunca de amar. Às vezes a gente para e fala, Deus esqueceu de mim. Ah, o Senhor não me ama mais. Ah, Deus não está vendo tudo isso na minha vida, não. Deus não muda, porque às vezes a gente faz alguma besteira, alguma coisa que não devia fazer. Desculpe o perdão da palavra, às vezes a gente faz uma cagada e a gente acha que Deus vai mudar por causa disso. Não! O Senhor nos ama e não importa o que aconteça. Ele nos ama tanto, 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 que Ele deu o Filho dEle pela minha e pela tua vida. Eu já disse várias vezes pregando, ministrando, que se alguém pedir o meu Filho para dar a vida por alguém, eu não daria de jeito nenhum. E acho que você também não daria. Mas o amor de Deus é tão grande, tão extraordinário, tão magnífico, que Ele deu o Filho dEle pela minha e pela tua vida para que a gente não pereça. Foi para isso que o Senhor veio ao mundo. Para que a gente tenha uma vida de santidade com Ele. Para que a gente vá reinar com o Senhor na glória. Para que a gente vá com Ele para os céus. Por isso a palavra de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Se a gente acreditar no Senhor Jesus, a gente não vai morrer sem o Senhor Jesus. A gente não vai morrer sem Deus. A gente vai morrer acreditando, tendo a certeza de que tem um Deus que cuida e que zela da mim e da tua vida. Se a gente crê, a gente não vai perecer. E tem mais a palavra do Senhor. Ele diz, todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Mas tenha um carro. Mas tenha uma casa. Mas tenha muito dinheiro. Não, meu querido, minha querida. O Senhor está dizendo, se a gente acreditar no Senhor Jesus, a gente crê, a gente não vai perecer. Nós temos uma vida eterna. O Senhor tem uma vida eterna preparada para mim e para você. Nós somos o povo. Nós somos as pessoas, os seres humanos que vamos povoar o céu. Nós somos as pessoas que vamos estar adorando ao Senhor pelo resto das nossas vidas. Você já agradeceu ao Senhor hoje pela tua salvação? Você já agradeceu ao Senhor por Ele ter te tirado a doa maçã do pecado? E ter trocado as tuas vestes? Você hoje ser uma nova criatura? Você já agradeceu ao Senhor? Porque você não vive mais na prática do pecado? Você vive agora debaixo da lei, debaixo do Senhor, debaixo da graça? Nós temos um Deus que advoga as nossas causas, que está sempre junto conosco. que Ele tenha uma morada celestial preparada para mim e para você. Isso já é motivo para a gente largar tudo, meu querido, minha querida, e a gente viver 24 horas adorando o Senhor, 24 horas agradecendo a esse Deus, porque Ele nos deu uma vida eterna. Nós sabemos que se a gente falecer hoje, se o presbítero Robinson falecer hoje, nesse exato momento, eu sei que eu vou morar com o Senhor na glória. e você? Agradeça ao Senhor. Agradeça porque Ele deu o Filho dEle para que você tenha essa vida, essa vida em abundância, essa vida que Ele te espera, lá no céu com Ele. O Senhor está nos esperando para morarmos no céu com Ele. O Senhor nos deu essa vida, o Senhor não quer que a gente pereça, porque Ele tem algo extraordinário preparado no céu para as nossas vidas. João, lá no livro de Apocalipse, tenta descrever um pouco da visão que Ele tem do céu. Lá Ele diz que as ruas são como os cristais, mar de ouro. Quer dizer, a nossa mentalidade humana, o nosso raciocínio, aquilo que a gente acha, que a gente pensa, a gente não consegue descrever com palavras humanas o que tem preparado para mim e para você, o que tem preparado para a nossa alma, o que tem preparado no céu para nós, nós não conseguimos entender e descrever de tão grande é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Não conseguimos descrever quão grande é a morada eterna do Senhor para mim e para você, como a gente não consegue descrever o amor dEle pelas nossas vidas, a ponto de dar o Filho dEle, entregar o Filho numa cruz do Calvário, deixar o Filho dEle ser crucificado para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Nós não conseguimos nunca entender esse amor que o Senhor tem pela minha e pela tua vida. Meu querido, minha querida, não importa o que aconteça, o Senhor te ama. Pode estar difícil hoje, o Senhor te ama. Pode estar feliz amanhã, o Senhor te ama. Não importa o que aconteça, Ele não vai mudar. Ele não vai deixar de te amar. Ele não vai deixar de ser um Deus presente. Ele não vai deixar a vida eterna que Ele prometeu para mim e para você não chegar até as nossas vidas. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém, meu querido, minha querida? Deus abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana repleta de bênçãos, uma semana repleta de vitórias. Que não falte na tua vida nunca a presença do Senhor Jesus reinando no teu lar, na tua vida, dia após dia. No céu acordar, fala, Senhor, esteja comigo nesse dia. Pai, tudo aquilo que eu for fazer, Senhor, não levantar, não tomar café, não tomar um banho, não andar. Deus, esteja o Senhor me guiando, esteja o Senhor me guardando, esteja o Senhor conduzindo o meu dia, Pai. Porque eu te louvo, Pai, eu te glorifico e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada e fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.